É dia que tem o foro político e o líder político está agora que está começando. O tur tem, o tur 8 líderes políticos tem, de maneira nossa pronúncia, há muito gente que está decidindo para o partido que não está bem votado, porque depende da apresentação do líder político. Para me ter um honor, por moderar, em ter o foro aqui, o tur é um ato de presença, o tur tem, e nós temos uma série de perguntas para fazer. Nosso panel de periodistas, nosso reportero do Departamento de Notícias de Telecorsal, tem presente, e me está introduzindo um rato, o Bob Arams, o jefe de redação, Angélica Paris, que tem também como assistente, e Franklin também como assistente de jefe de redação. O tur é que funciona como tal, e, por tanto, também é responsável, nós temos um panel de periodistas que fazem perguntas, e, naturalmente, nós temos turnos líderes políticos para não perder mais tempo, pois aí acaba, nós perdemos um par de minutos aqui, e nós vamos começar, nós reglamos de poro a oito, o Bob Estricto. Tem sentido que o tur, já acaba, e reglamos como um comitín, como um moderador, e me quero dizer, mencionar para nós, televidentes, não? Não aceitar comentário de declaração abusiva, defamatória, ilegal, insultante, nem palavra mala, tampouco. Me pedi tudo, ainda, porque da cortez, neta e decente, assim, é nossa lanta, e nós tur, por debater sem vira personal, não abusar, nem amenazar outro membro do fórum verbalmente, e se tem comentário ou pergunta de outra gente, só para estar substancial, explica para que, porque, porque, no comentário, é importante, tem interesse, panorama político. Violação repetida, e reglamos de moderador, moi, o resultado é uma perda de direito de participação. Outra palavra, eu pedi, vou retirar, fora e fora aqui. Como moderador, eu pedi uma advertência para mim, como eu pedi uma ordem para sair, fora de pena. E fora aqui tem, para ir pra ir pra eixo, não ir pra gente. E tem cuento, como moderador, eu as perda com a direção de change, regla na de emmaneja, se é isso é necessário. É isso é isso que, mas papi, que tu, nos líderes de partido, depois, para não entender precisamente, não tem dúvida que nós o cumpります, mas é isso que tu, ainda, cumprir, Nós temos a regla de quantidade de minutos que cada gente tem à disposição. Nós explica se adelantar, perguntar o que está a gente. Nós líderes e time keepers, Jenny Albertina, explica aqui. E, por tanto, nós está clapa com isso. Sem perder mais tempo, nós vamos introduzir nossa banca, segundo a regla, segundo a numeração de lista. Nós estamos começando com o MFK, seguindo para FOL, seguindo para Pueblo Soberano, seguindo para MAM, seguindo para PAR, seguindo para DP, PLKP, país e PNP. Mas nós temos como regla que é para mim a participação de tur e panelistas aqui, para um minuto, para não introduzir na mesa. Sr. Gero Schota, líder do partido MFK, vota na turno. Miembro de panel, moderador, líder político, Pueblo de Corso, boa noite. A pesar de tur ataque, a pesar de tur calumnia durante últimas semanas aqui, já viernes ou dia 19 de outubro, Pueblo de Corso está na palavra. Ayer, a mascarada cai, já está, atrás da cortina, está defendendo certo partido político. Pero, obviamente, voz de Pueblo está voz de Deus. E dia 19 de outubro, agora, o Lobo por escoge, país um que também é representado por quatro anos, sem trampa, sem sabotagem, sem processo inconstitucional e ilegal durante a semana de septembro último, que amenda de uma maneira inconstitucional a adquirir poder de goberação. Ok. Um minuto a passo. Danke, Paolo. Introdução, Sr. Antônio Godé, de Frente Obrero Liberação 30. Danke. Boa noite, Pueblo de Corso, colega, líder político. Nosso pará, delante de unha elección importante, que amenda abo e me escoge o representante para guiar o país que nos próximos quatro anos. Nosso oferecebo calidad, nosso oferecebo determinación, e nosso banco tem um compromisso para atender de uma maneira determinada que o país social tem um deterioro que amenda barrião e habitantes que nos sofrem. Nossa campanha é ser dirigida, a base de informação, a nossa comunidade, sem cair de parte de intimidade, provocar, se nos quer, de unha unha perspectiva para a nossa comunidade. Obrigado, Pueblo de Corso, colega, Boa noite, e danke pela invitação. Elvidente, boa noite, líder político, membrana do Pernal. Como povo soberano, nosso país não está consciente, ou nosso país não está outro, foi o qual está passando no resto do planeta aqui, segundo nossa região. E dessa hora, não conheço bem também aqui, e que vai culminar. O campeão de uma eleição, basicamente, isso mostra a culminação de uma luta entre bom e mal. A gente não tem nada ver com a eleição. A minha televisão é muito mais alta, porque você tem um cego, só não pode olhar. Basicamente, você tem um tipo de sensibilidade, porque, mira, o grupo não, que sempre tem poder no país, que basicamente, usa um campeão para ir a uma campanha. Nós advertimos, é de vir uma campanha estranha, uma campanha estranha, mas, basicamente, nós temos que confiar que a eleição aqui de 2019, o 13, é uma definição política segura para o 4 anos. Obrigado. Obrigado, senhor Harvey Wills, senhor Charles Cooper, do Partido Man. Boa noite, moderador, boa noite também na tur, colega, líder político de diferentes partidos, na minha contenda eleitoral, também na canal de periodistas, boa noite, povo de Corzão, um feliz anoche, dão que de permitirnos de rendermos casa, para nós por intercambiar com outro, e que perguntam, que o que vem, e dilante, para sim, e abo, quase um milho, escojo, 19, agora, até já vieram agora, e nós, de man, gostamos de testigo, que nós temos uma campanha limpa, uma campanha que também nos avisa, que o que nós conseguimos, e que também, nós nos baixasse, no momento, como o povo, do nosso sustento, e se nós, para pé, não estou de mestre, de nenhum outro, organização, de manda, para ir para a campanha, xuxi, pois nós estamos de campanha, xuxi, pero por a mira, um novo, de essa aqui, caminhando, que o partido, ou algum partido, a usa, segura, parte, de outro, organização, fundação, de manda, com uma vida, mais política que nós, em todo caso, não está aí, para acarar qualquer pergunta, polo, 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 e não está aí, que o povo, para o partido, que visam que nós vamos para a estabilidade, que nós vamos para a paz, e nós vamos para a direção do reino, de maneira que o povo, o povo, a pedido. E nós estamos aqui na noite e estamos tranquilos, não mais insultos, não mais abuso, nós vamos para o respeito que o povo merece e que nós adunamos sempre, e nós nos seguimos adunamos, se nós nos seguimos, se nós nos seguimos, se nós damos. Má chamas de dânque para a introdução, senhor Hernández Dinho, Partido Democrático, combinação com o PLKP. Público só, boa noite, líder não presente, boa noite, moderador, boa noite. Segur, Partido Democrático, um partido que não sustenta a sua trajetória, um partido que pode demonstrar o que é o nosso governo, o que é o nosso país aqui, o povo, o Mesa Mira, é o último que sou chelure, o governo daquilo que está com o nosso governo, o que é o nosso governador, de cima ou atrás, o que é o nosso governador, de cima ou atrás, o que é o nosso governo, mas não é o governo para o nosso povo, mesmo. Pensei, e a pedido, desde o mês de outubro, agora podemos poder dar aqui, pensa bom, escute o que é o governador aqui, escute onde está agora aqui, e o senhor, agora vamos chegar, vamos lá, desde o mês de outubro, Partido Democrático, vamos dar aqui, Muito obrigado, senhor Hernandes, senhor Alex Rosaria. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor Rosaria. Senhor, não fui... Dá a falar do Partido Nacional. Vou estar na outubro aqui. Eu sou o pessoal. Feliz noite. Meu colega político, boa noite. Penalista, boa noite. Eu quero que a gente tenha parado para a eleição. Nós temos que ir para depositar nosso voto. Eu tenho que ir para a nota normal. Depois de 10 dias, nós vamos ter apenas dois anos depois de uma eleição. Então, é isso aí, tem a significado. Por isso aí, tem que ir para o Pico, eu tive uma boa informação para sair da nossa comunidade, através de meio de uma comunicação, é motivo para que o Aue não está parado na eleição. Tanto o Partido Nacional como o Partido de 64 anos pode demonstrar que agora está em gobernação, está goberna a base do ministerio, essa confiança para a nossa comunidade, essa confiança também para se atrair o desenvolvimento de gente sem distinção de raça, colô, credo e religião. Dia 19 de outubro próximo, o Partido Nacional de Tapa. Agora passa, damos. Nós somos também, segundo o que nós chamamos, damos também para introdução. Nós temos o nosso televidente, não temos, a nossa declaração, que sabe que agora não vai com o break, se é queira, é como está começando, se é queira, não se não vai. E o coração não está caro de saca